Olá pessoal, sou o Alexandre da Marcenaria do Lar e hoje venho trazer para vocês mais um projeto tem muito tempo que eu não faço, né? hoje eu vou fazer uma tábua de churrasco que eu peguei inspiração no canal do meu amigo o Wilton do canal Atelier Mariton vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal dele então não deixe de se inscrever no nosso canal Marcenaria do Lar de deixar aquele like para fortalecer de nos seguir em todas as nossas redes sociais valeu? quase derrubo aqui, tá vendo? e ó, vamos lá no projeto mas antes de começar esse vídeo você que gosta, se interessa mas não sabe trabalhar com resina vou deixar na descrição do meu vídeo um curso que te ensinará a trabalhar com a resina a partir do zero esse curso vai ensinar como preparar a madeira qual resina que nós devemos comprar como manipular a resina e muito mais não percam essa promoção apenas R$ 47,90 esse curso está com uma promoção de 50% você pode pagar em até 5 vezes é totalmente seguro então agora vamos para o projeto valeu? então ó, vamos lá como vocês viram nós já limpamos toda a madeira da esquadra EG e vamos para a colagem e aguardar o tempo de cura valeu? então vamos lá vamos lá E aí, pessoal, agora vamos aguardar o tempo de cura da cola, tá? Utilizei ali o malho ali para poder acertar as pontes. Então, vamos aguardar o tempo de cura, valeu? Amanhã a gente retorna, valeu? Então, vamos lá. Tá aí, ó. Isso aqui vai ser uma tábua de corte, valeu? Eu vou cortar agora em 45 graus aqui, tá? Fazer a marcação. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falta lixar ainda, lixar aqui em cima e lixar embaixo. Vamos agora para essa etapa. Vamos lá. 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 Vamos lá.